A largada ocorreu no Seste Senat e em seguida os ciclistas seguiram pela trilha do Coati, localizada no Parque Alvorecer, que possui um percurso de 3.300 metros. A atividade faz parte do quinto passeio ciclístico promovido pelo Seste Senat em colaboração com a Pato Ciclis. Anualmente, entre os dias 18 e 25 de setembro, acontece a Semana Nacional de Trânsito, uma ação prevista no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro, que tem como grande objetivo levar ações educativas e também de conscientização que são levadas pelos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Nós somos a instituição do Sistema S voltada ao transporte, então no dia a dia, no nosso dia a dia, nós já temos os cursos ministrados para todos os profissionais e o pessoal da comunidade em geral, então nós batemos nessa tecla do cuidado com o trânsito o ano todo. Então, esse mês de setembro a gente foca ainda mais nesses cuidados necessários. E a gente faz essa parceria com o Seste Senat, buscando informar ao público as maneiras de se locomover na via, os cuidados com equipamento de segurança, capacete. Então, a importância de reunir todo mundo e passar uma informação, passar como que a gente deve se portar dentro do trânsito, né? Evandro Santos é empresário em Pato Branco e é ciclista há bastante tempo. Agora, ele está ensinando a filha a apreciar o esporte. E montei uma bicicletinha para andar atrás de mim para fazer os pedais mais longos e para ver se incentivamos um pouco o pedal em Pato Branco. As crianças começam a sair, eu vejo que elas têm bastante interesse. Eu pedalo já há 30 anos, né? Desde os 15 anos. Eu sou mecânico de bicicleta desde os 14 anos de idade e mudei de profissão, mas voltei para as bikes e tento incentivar. Todas as semanas nós fazemos três pedais por semana, de mais ou menos 30 a 40 quilômetros. Segunda, quarta e no sábado. E no sábado é esse, interativo, chamar toda a comunidade, todas as pessoas para fazer um pedal de 15 ou 20 quilômetros, também para o corpo, para a mente, para a saúde. Isso é importantíssimo, né? E a estratégia do Evandro para fazer com que a filha se interesse pela modalidade está funcionando. Segundo a Valentina, ela realmente gosta de pedalar. Eu gosto. Por quê? Porque é muito bom.